O que será que os mobs fazem quando a gente sai do jogo? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo, já que eu vou espalhar várias câmeras de segurança pelo Minecraft e sair do servidor. Aí a gente vai ver tudo que os mobs fazem. Beleza, gente, ó, eu tô aqui numa vila e a primeira câmera que eu vou colocar é justamente pra ver os villagers. Porque eu tenho muita curiosidade de saber, tipo, o que que eles fazem quando, tipo, não tem jogadores por perto. Então eu vou fazer essa pequena torrezinha aqui e vou colocar uma câmera de segurança aqui e uma aqui, caso a gente não consiga ver tudo. Beleza, prontinho. Ó, agora é só a gente sair do servidor e aí a gente vai ter acesso a isso daqui, tá? Então é hora de sair. Beleza, gente, acabei de acessar a câmera de segurança, tá? E eles estão meio que todos juntos aqui e eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Tipo, eles estão real todos juntos e agora eu não tô mais por perto. Então eles vão meio que ser 100% eles, tá ligado? Eu acho até que eu consigo dar um zoom aqui, ó. O que que eles estão conversando ali, mana? Hum... Pera, que... Que isso? Pera, aquilo é o que eu tô pensando? Pera, eu não tô conseguindo enxergar direito porque o villager tá na minha frente, mano. Será que é uma esmeralda? Mentira! Os villagers ficam olhando fixamente pra uma esmeralda quando a gente sai do jogo? É sério? Meu Deus, calma. Deixa eu mudar de câmera, será que eu consigo? Daqui eu acho que eu consigo ver melhor. Mano, eles estão todos juntos agora? Ah não, gente, eu preciso ver o que é isso. Eu preciso ver o que é isso. Vocês viram, né? Eles estavam... Ó, eles estão olhando pra esmeralda. Tem uma esmeralda colocada no chão e eles estão olhando pra ela. Ah não, calma. Gente, deixa eu entrar na ceridora de novo. Pera. Tá, gente, entrei aqui de novo e... Ué? Cadê? Ó, seus villager. Ó, eu sei que vocês estavam vendo uma esmeralda. Eu quero ver a esmeralda também. Ai, caramba, viu? Vamos pro próximo mob. Tá, gente, ó, eu tô no meio agora de várias ovelhinhas. E as ovelhas, elas são muito bonitinhas e muito calmas. Mas será que elas continuam assim quando a gente sai do jogo? Vamos descobrir. Então eu vou colocar um tokenzinho aqui meu, bem aqui no meio delas. E vou colocar a minha câmera. Tá, agora sincroniza a câmera com o monitor. E agora é só a gente sair do jogo e acessar isso daqui lá de fora. Bom, gente, já entrei aqui nas câmeras, saí do jogo. E eu quero muito ver o que que vai... Pera, elas tão comendo ali. Tem dois aqui na... Pera. Que isso? Que... Que... Que isso, velho? As ovelhas se pintam! Ah, não, 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 não. Tem uma que tá pintando as outras, ó. Ela... Deixa eu ver. Ó, ela jogou um corante amarelo. Conversou. E pintou, mano. O quê? Mentira. Ai, eu quero muito que ela pinte uma de verde, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. E aquela... Que cor vai ser aquela? Então, ó lá, é verde, é verde, é verde. Calma. Deixa eu tirar o zoom. Vamos ver. Ai, que da hora! Ah, não, eu tenho que voltar pro servidor e com certeza eu vou levar essas ovelhinhas fofas pra casa. Pera aí, gente, vou voltar pro server. Boa, gente, já tô aqui no mundo e... Ah, não, velho. Quando a gente chega perto, elas ficam branquinhas e tem algumas também pretas, tem outras cintas, tem... Mas cadê as coelhas vibrantes? Cadê o verde, o amarelo, o azul, hein, ovelhinha? Você pode me responder? Alguma de vocês, sabe? Você pode me responder por que vocês não ficam coloridas quando eu tô aqui? Que ia ser tão legal ter ovelhas coloridas pelo mundo de Minecraft, cara? Ah, vocês podiam fazer isso quando eu estivesse aqui, né, mano? Aí ficou triste. Ficou muito triste, de verdade. Os mobs tão me deixando triste. Bom, gente, agora vamos pra uns animais mais aquáticos. Então eu vou colocar aqui, ó, uma super torrezinha de câmeras também. Ó, vou fazer aqui minha câmera. Vamos colocar ela bem aqui de frente pra essas lulas. E agora também vamos colocar nesse monitor de câmeras, beleza? Agora é só a gente sair do Minecraft e ver o que elas fazem quando a gente não tá aqui. Prontinho, gente, já acessei a minha câmera daqui de cima. E eu quero muito ver o que que essas lulas tão fazendo. Ó, tem uma ali que tá nadando como se não houvesse amanhã normal. Pera. O que é aquilo? Gente. Gente, a lula tá saindo da água e colocando água por onde ela vai? O quê? Ah, não, gente. A lula tá andando por aí no Minecraft? Você jura? Ela fica andando por aí com um balde de água pra ela sempre ter como respirar? Não, não, não. Eu vou voltar. Eu vou voltar lá. Vou voltar agora. Agora, 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 agora. Cadê? Cadê ela? Ô, dona Lula. Seguinte. Ei. Calma aí. Onde é que ela tá? Ela deve tá por ali. Ela deve tá por ali. Calma, calma. Cadê? Ela tava vindo pra cá, vindo pra cá, vindo pra cá. Cadê ela? Ela bagunçou o mundo todo cheio de água. Ô, dona Lula. Ai, qual dela será que é? É você mesma, olha só. Você aí, você tava saindo da água e quando eu entrei de novo, você voltou pra cá? Como assim? Ó, gente. Caramba. Algum desses mobs vai ter que, tipo, se revelar aí enquanto eu estiver dentro do server. Não é possível, tá ligado? Que toda vez que eu entre, eles voltem a ser o normal. Tipo, voltem a fazer as coisas normais. Não, 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 não. Vamos tentar agora um mob agressivo, um mob bravo, pra ver se ele, é, né, tipo, vai ficar diferente. Tá, gente, ó, exponei uns Creepers aqui e agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou deixar eles assim e vou prender eles dentro de um... Eu deveria ter feito desse jeito um pouco mais inteligente. Deixa eu fazer aqui a cerquinha primeiro, tá? Vamos fazer desse jeito. Fazer grande pro Creeper não ficar bravo. E vamos colocar, ó, um, dois, três, quatro Creepers, tá bom? Sendo que um deles é criança. Ok, agora a gente vai colocar isso daqui. Aliás, deixa eu botar um pouco mais pra trás, que vai que eles explodem. Eu não quero que exploda a minha câmera junto. É, vamos colocar assim. Vamos colocar desse jeito aqui, ok? Vamos tirar isso aqui daqui e... Perfeito. Agora, mais uma vez, é só a gente sair do server e esperar, sei lá, meu, ver se eles vão fazer alguma coisa ou não quando eu não estiver aqui. Beleza, gente, ó, já entrei aqui nas câmeras, tá? Então vamos ver, ó. Os Creepers são bonitinhos ali. Eles não parecem estar fazendo nada de surreal... O que é isso? Meu Deus, não vai explodir minha câmera. Meu Deus, eu tenho que voltar pro server agora, eu tenho que voltar pro server. Peraí, gente, tem que entrar no jogo de novo. Deu ruim aqui, deu ruim aí. Ai, meu Deus do céu, velho. Cadê, cadê, cadê minha câmera? Tá bem? Tá, tá, tá tudo bem. Mano, foi só prender o Creeper dentro da cerca que aconteceu isso? Que doideira. Beleza, gente, último lobby desse vídeo. Vamos ser os porquinhos. E se vocês gostarem desse vídeo aqui, por favor, deixa muito like pra eu saber que eu posso trazer mais desses conteúdos aqui pra vocês, vigiando os mobs. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui como a gente já fez as outras vezes. Fazer um pequeno totemzinho, onde a gente possa colocar nossa câmera. Vamos configurar essa camerazinha bonitinha pra ficar assim. E agora, tchauzinho, porquinhos. Por favor, não aprontem, tá? Quando estiver fora. Por favor. Vamos honrar aqui esse vídeo sem aprontar. Beleza, gente. Ó, já tô aqui nas câmeras. E por enquanto, nada muito assim. Ó, se a gente for ver, aquele porquinho da direita, ele tá andando normalmente, bonitinho. Esse aqui também, andando, tal. Aquele ali tá cheirando, acho que, o, o, é, o negocinho da flor. Olha aqui. O que é isso? O que é isso, mano? Porco quebra bloco? O que é isso, mano? O que que... Eles têm um esconderijo secreto com várias cenouras douradas? Não, 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 não. Isso não é possível. Isso não existe no Minecraft. Os porcos não fazem isso dentro do jogo. Não, não, não. Eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá. Não é possível. Ó, ele foi embora. Aquele que entrou foi embora. Então, com certeza, se eu for agora pra lá, ninguém vai poder me impedir. De ver isso daqui acontecendo. Então, eu vou fazer isso agora. Pera aí, gente. Vou voltar pro server. Pera, pera. Tô de volta. Finalmente. Cadê? Onde é que era a parte que eu tava? A câmera tava aqui. Então, o esconderijo... Ah, é. Tá, 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 tá. É bem na frente desse negócio aqui, ó. Gente, esse porco deixou rastros do seu plano. Porque tinha aqui um bloco de grama dropado. Então, com certeza, ele fez alguma coisa pra esconder esse negócio. Cadê? Porquinho! Será que é esse daqui que entrou? Esse aqui que é o espertinho, hein, garotinho? Você... Que anda escondendo algumas cenouras douradas. Eu quero saber, vem cá. Quem é? É você? É você? Ninguém. Honk, honk pra você também. E você aqui, talvez... Eu tô achando esse aqui meio estranho. Esse tá meio estranho. Sinceramente. Mas, olha, gente. De verdade. Eu não sei mais. Eu sei que vigiar os mobs enquanto eu tô fora do server... Foi uma missão muito divertida. Tchau, 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 tchau.